Olá, resenheiros de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Coutinho. Bora resenhar? A resenha de hoje é a pergunta que não quer calar. Aonde está Kate Middleton? Essa pergunta começa a ecoar nos jornais britânicos. E eu vou te contar, fica aí, que o negócio é bababo. Antes, eu preciso que você se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. Combinado? Bora então. A famosa frase, há algo de podre sobre o reino, ou quer dizer, sobre o reino britânico, isso existe. E este nome, e este problema, e esta, vamos dizer, questão, está sobre a princesa de Gales, a princesa Catarina, ou simplesmente Kate Middleton. Vamos dizer que ela está sendo procurada desde o dia 25 do 12 de 2023, sua última aparição? Vai quase três meses nessa história, minha gente. E aí, as pessoas podem até falar, nossa, mas, novamente, o Palácio já disse, ela está se recuperando. Gente, não é assim. Três meses sumida completamente, algo muito sério aconteceu. Nós devemos encarar esse fato de frente. E é por isso que algumas pessoas, pelo menos alguns jornalistas britânicos, que todos estavam estranhando, várias matérias muito boas e positivas começaram a se incomodar. Existe muita coisa sendo falada positivamente, mas nada de concreto. Quando eu falo de concreto é, tá, algo de concreto é, Kate foi vista andando com o rei, porque são várias notícias do tipo. Kate está na cama. Kate falou com os filhos pela videoconferência. Kate está sendo cuidada pelo príncipe William. William não sai de perto de Kate. Kate visitou seu... Sogro, mas sim uma imagem. Kate é internada, passa por uma cirurgia, fica 14 dias, foi um sucesso, mas ninguém vê saindo, ninguém vê entrando. Para uma imprensa britânica que perseguiu duas... A princesa Diana é realmente de se estranhar. E quando você vê a imprensa espanhola e a imprensa italiana e até mesmo americana apontando alguns fatos que realmente encaixam, é de se suspeitar. Mas uma das colunistas principais do Daily May, um dos jornais mais importantes, mexeu na ferida hoje do príncipe William. Ela questionou, por que ao invés do William dizer sua mente de um assunto sério ali que está ocorrendo no Oriente Médio, que tal ele falar sobre a saúde da esposa e dar o paradeiro dela? Parece que era um tom de ameaça, um tom do tipo, você conta ou eu conto? Parece que todo silêncio tem que ter uma proteção. E aí você começa a recorrer e vê, o rei Charles III está doente. É algo inédito, o que até mesmo a rainha Elizabeth II, todos esconderam a doença dela real, que era câncer nos ossos. E ela morreu como uma causa natural. Todos aceitaram pela idade, né? Viveu muito, mas nós notamos aqui, como a realeza comunica aquilo que ela quer. Ou para ganhar tempo, ela vai colocando as notícias conforme a necessidade do tempo. Voltando no rei Charles III, Essa questão inédita que a gente está falando aqui é realmente curiosa. Ou, vamos dizer, uma teoria. Teorias não são verdades. Mas será que o rei Charles não revelou o seu problema para não revelar realmente a gravidade sobre Kate Middleton? Será que não existe uma cortina de fumaça, já que nós vemos um rei que está saindo, entrando de hospital, indo para a igreja, ainda tendo compromissos com o primeiro-ministro? Isso tudo é muito, mas muito curioso. Eu peço que você se inscreva, dê seu like e comente para eu não esquecer aqui, tá bom? Já ative as notificações. O que você acha desse assunto? Vamos continuar. Às vezes eu paro e leio aqui os comentários e vejo muitas pessoas dizerem, falarem, A história está se repetindo. Em referência à princesa Diana. E aí eu lembro que quando apareceu a notícia que Kate Middleton estava em coma, induzido, O palácio, ou a fonte do palácio de Kensington, negou com veemência aquela história absurda. Fizemos um vídeo falando sobre isso. Mas que o William estaria furioso com a imprensa por conta dessa notícia que era mentirosa. Bem, na verdade, tudo que está ligado a distúrbio de alimentação, saúde mental, incomoda o príncipe William. Também as crises conjugais, ou como a amante, que vez em quando as pessoas julgam e interpretam que o problema está aí. Que os dois estão passando um problema conjugal. E que Kate teria uma exaustão mental. Isso explica muito. Realmente, uma exaustão mental, ou algo mais pesado, relacionado à tristeza e ordem de saúde mental, Mexe com a pessoa. E a pessoa é o tempo dela. Não é o tempo do médico. Só a pessoa pode voltar, conversar, recuperar. Se for, é possível. Se não for revestível, aí é outra história. E eu acredito muito que pode ter aí um pouco de um caminho, uma luz no final do túnel, Sobre o que realmente está acontecendo com Kate Middleton. Será que o fantasma de Diana bate na porta de seu filho mais velho? Aproveitando que já falamos de fantasma, outro fantasma, ou quer dizer, dois fantasmas, reaparecem para a família real, que é Meghan e Harry. Nós sabemos que os dois adoram conteúdos para livros, séries, podcasts. E com uma possível reaproximação, e também com os movimentos de sites envolvendo o brasão da família real, com o link, ainda com a realeza, e também com a mudança do sobrenome dos filhos, e uma visita rápida ao pai, e uma entrevista onde Harry se mostra disposto a ajudar o pai, tem deixado William bastante irritado. E tudo que ele mencionou e as notícias das últimas horas é que ele vai fazer de tudo para proteger a sua esposa, Kate Middleton, por conta de Harry e Meghan não serem confiáveis. Isso ninguém tem dúvidas. Ou até mesmo começou uma polarização. William e Kate versus Harry e Meghan. Coisa que a gente já está assistindo desde 2020. várias matérias sobre uma volta de Harry, condições de Meghan voltando. Isso tudo tem ganhado grande força na grande mídia e fazendo esquecer os grandes principais assuntos, que é sobre realmente o paradeiro da princesa de Gales. Outra coisa que está começando também, ganhando muita notícia e repercussão, é uma contratação de um secretário para Kate Middleton, na qual fontes dizem que foi no final do ano de 2023 que Kate teria feito ela mesma essa contratação. Esse secretário é um conhecido já da realeza e foi secretário da rainha Elizabeth II de 2020 até 2022. Isso está gerando um burinho que realmente Kate nunca foi de ter um secretário. e as pessoas estão estranhando este excesso de dedos ou não ter notícias eficazes. As coisas estão começando realmente a sair do controle. Há em vista, para a gente finalizar esse vídeo, que em vários momentos a omissão do palácio foi gritante. Vamos lembrar, em 1992, quando o livro bombástico fez parte do imaginário e Diana falava sobre tudo e o palácio se calou. Na morte da rainha Elizabeth II, também, ou sobre a doença da rainha, tudo era a rainha está bem, a rainha passa bem, está se cuidando. É o máximo de informação que eles passam. Na verdade, o tempo passa e a casa real ou ganha tempo ou realmente começa a sentir a pressão do povo britânico e do mundo. Realmente, existe algo esquisito, estranho nessa história. E olha, parece que eles não aprenderam com nada no passado, com a história de Diana ou com a história de outras pessoas que viveram dentro dessa gaiola dourada. É preciso saber e dizer o que de fato, ou filtrar pelo menos algo, seja a informação que tiver. A Kate está muito doente? A Kate está com exaustão mental? A Kate está passando por um problema realmente de... por ordem de distúrbio alimentar? Está em coma? Acho que seria mais justo, até mesmo para o povo britânico que paga e honra a família real, saber do que está acontecendo da sua futura rainha. Afinal, essa família depende a sobrevida ou a sobrevivência de contar a família. É isso aí. Eu sou Edu Coutinho. Fui. Onde está? Sei timido. Fui. 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 Tchau.